Música Música É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido E ainda canto aprender E a vida Tão generosa Comigo Veio de amigo A amigo Me apresentar a você Paralisa Com seu olhar Monalisa Seu quase me ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Vou me usar Pro teu prazer Me fascina Teusa com arte Menina Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi Vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Com seu olhar Monalisa Seu quase me ilumina Tudo ao redor Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Vou me usar Pro teu prazer Me fascina Teusa com arte Deusa com arte Menina Paralisa Com seu olhar Monalisa E ao quase me ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Vou me usar Pro teu prazer Me fascina Deusa com arte Menina Me fascina Deusa com arte Menina Paralisa Monalisa Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal